É um dia difícil, chave, vou ter que enfrentar o destaque, vou ter que enfrentar tanto, vou chegar um ponto atrasado, mas vou chegar lá e você está aí. Aqui tem gente que está vendo glória a Deus, irmão, com muitas limitações, mas o seu esforço está remerando a sua fé. O teu esforço revela o caráter na sua fé e a única voz que Deus respeita é a fé. O Espírito de Deus está lhe revelando uma coisa, aqui tem gente que vai viver algo muito especial neste ano de renovação espiritual. Sabe por quê? Porque você tem se esforçado. Aqui tem gente também que contribuiu com muito esforço, mas eu vou lhe dizer uma coisa. Quando o pastor João Marques estava ministrando a oferta e falando que a Bíblia diz que é cem por um, que é como acontecer, eu tenho que ir aqui. Deus me deu a revelação. O pastor foi a revelação, pastor. Quando o senhor está falando da multiplicação, Deus mostrou um grande milho na tua frente. E o Espírito de Deus falou no meu coração, esse grão de milho, quando é plantado, uma espinha de milho na imédia, 600 grãos. Aqui tem gente que vai viver um soco natural como o Lúcio. Sabe por quê? Porque para você plantar um grande milho este é difícil, mas o milagre da multiplicação chegou na tua vida. O teu esforço será recompensado no indigno do nome do Senhor. O seu esforço nesta noite, talvez vocês queiram dizer, pastor, não estou muito animado para levar o pastor. E agora, Deus, esforça um pouquinho, levante o lado e solte o teu filho um pouquinho. Agora escute. Glória. Vocês já perceberam que a fé, o crescimento de alguns, leva tempo? Quando Deus falou com o Abraão, em Gênesis 2 e 1, sai da tua terra, deixa o teu pai com a mãe, deixa a tua parentela, vai para a terra com o nosso parede. Dois, agradecerei o teu nome, parede de ti, uma grande nação, casada com o nosso estéreo. Aleluia. Três, e vou abençoar aqueles que abençoarem, mas vou abençoar aqueles que abençoarem. Quando tinha Abraão de 75 anos e tarde, qual era o meu sonho de Abraão? Era versar meus queridos irmãos Gerardo da Luz ao Espírito. Mas passou-se 24 anos. Meu Deus! Quando ele estava por 99. Paulo fala sobre ele, no capítulo 4, versículo 18, que Abraão não deixou meus amados irmãos, aleluia, se enfraquecer com o pinto. Abraão não deixou seu corpo se enlouquecido e se falo no tempo. Mesmo passando o tempo, continuou um otimista, acreditando na expectativa. Aí vai ser que o pinte Paulo expressa que ele se continua com a fé, dando glória a Deus. Só que eu não quero lhe passar uma coisa que o Espírito de Deus está mudando, dizendo a vocês, alguns milagres levam a terra. Quando nós olhamos para Marcos 10 e 51, o pinto que tu queres que eu te dê. Ele disse, eu quero ver. Deus o disse no versículo 52, né? Estão dando a profeção. Mas no capítulo 9, ele diz, João, Jesus chega, está muito cego e diz, após ter feito, aleluia o ovo. O Espírito de Jair fez uma lama, um lobo, colocou nos teus olhos, vai no tanque de silhuete lá. Não foi estratando. Não vou ter o tempo, teve que ter esforço para chegar no tanque de silhuete, que foi uma fonte, valeu, estabelecida e fundada por Ezequiel, para tirar água para as suas cerimônias. Agora o Espírito de Jair falou, dizendo a coisa, não deixou-me a forma que Deus está agindo na tua vida. Só creia que o milagre vai ser liberado. E nós encontramos, queridos irmãos, que rapiam-se nesta mulher. O milagre desta mulher foi rápido. Tocuna, na hora do vestido de Jesus, a emborragia se estancou na hora. aqui tem gente aqui tem gente que a vez que Deus na tua vida será imediata e completa aqui tem gente basta um toque para receber a promessa Deus está me revelando uma coisa talvez você está esperando a promessa há 20 anos só que Deus falou a dizer que vai depender do seu esforço físico se você crer e me alugar vai voltar para a casa cheia aqui tem gente que o processo de Deus será rápido nós estamos vivendo a erva da irmã e o que derrubou da evolução e da rapidez escute bem que Deus o Espírito de Deus está me revelando uma coisa que aqui tem gente que está impressionado com Daniel 12, 5 a luta e brigação da ciência do saber da sabedoria as coisas que estão acontecendo velozmente você tem que se acostumar com a velocidade das coisas porque o repartamento da igreja ficou esse álbum mais veloz ali e se achar aqui tem gente que está impressionado pelo crescimento do campo que está perdido e se achar które aqui tem gente que está impressionado com o crescimento de alguns olha aqui para mim quando nós olhamos para João 21,4 que o outro discípulo correu mais do que Pedro para chegar no túmulo para ter a confirmação se Jesus estava vivo ele correu mais aqui tem gente, meu irmão vai depender dos seus sonhos se você estiver disposto a se lançar se entregar acreditar, correr atrás o milagre vai acontecer na nossa dá uma olhadinha no lado de nele no lado de nele, no lado de nele, no lado de nele sabe o que disse Paulo? que nós não podemos, meus amados, nos selenos Paulo disse em Romanos, amados que nós temos que, aleluia meu querido irmão usufruir das oportunidades que Deus está nos dando e Paulo disse, não sejais para nós o que dá não sejais para nós as coisas espirituais e aqui tem gente, meu irmão que esqueceu de Romanos 12,6 que Deus está mandado a medida da fé em cada um mas tem gente aqui que Deus falou e dizia que vai acontecer coisas bem veloz na tua vida não lhe adianta, mesmo lá no lado esquerdo se acostuma com a velocidade porque é ela que vai nos arrebatar ao encontro do Cristo vamos lá, vamos lá vamos lá reprima esse que tem espírito, meu irmão parece uma tartaruga já é própria da natureza dela temos que respeitar mas Deus está lhe revelando que aqui tem gente que vai sair daqui na força de águia velório quem acredita que alguém é um milagre vai ser lhe forte de águia e vai ser velório vai ser rápido levanta bem alto o braço levanta bem alto a mão a velocidade do teu rito Senhor, atenção das protecas vai ser o resultado que você vai viver na presente de jantar eu vou fazer a frente com o braço pra levantar a boca aberta só do meu rito que o teu rito vai ser o meu rito um, dois, três e adeus glória 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 Arrebatado de nós lindos Até a tua função Que come come ver É se transformar com os filhos É a sigla de Deus que é te levar É a sigla de Deus 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 Arrebatado de um minuto de silêncio Arrebatado de um minuto 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 meu espírito está agindo ninguém vai segurar a velocidade do meu sopro nesta noite e vou assombrar os quatro cantos desse sagrado templo e vou assombrar os lares que tem necessidade da minha visitação o milagre não vai acontecer apenas dentro dos quatro parentes aqui hoje mas o meu sopro vai chegar nos lares nas empresas, nos escritórios porque eu vou derramar da minha unção sobre vocês e aqueles que não quiserem me afirma e fecharem a alma e o coração mas aqueles que levantarem os braços e usarem o fogo que eu mesmo de Jeová estou dando a recompensa desse louvor todo aquele que soltar um grito de glória em meu nome os meus anjos vão se manifestar com a velocidade que você escuta aqui que vocês escuta em me que vocês escuta no seu direito o que você escuta em me que você escuta em me outros braços são tirinos de glória amém Aleluia! E aí E aí Amém. Amém. Amém.